Atenção Eu não estou conseguindo acertar o ponto da mão Vou dar mais um grau e vou caitar Deixa eu acertar o ponto da mão aqui Já era, peguei o restart faz dois dias de volta Ô droga Tem aquela família vindo ali De segunda é a mim não rapaziada Se moscar é chão Se moscar é chão Aquela família ali está rolando Estou roubando a brisa Olha como que eu estou Chave Tentar fazer um postagem aqui A família parou ali É que eles estavam vindo pra cá Boa 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 Vamos lá. Vamos lá. Quem lembra? Aqui que eu comecei a desenrolar de 125. Foi bem aqui. Essa subidinha. Que merda, mano. Vamos lá. Daqui, a mais que tem um olhar. Então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Volto já muito cedo. Tchau. Tchau. Esse caminhão tá saindo já, tá com a marcha. O vídeo foi isso, rapaziada. Menos grausinho de start. Tá com a marcha. É isso, rapaziada. Deixa o like aí se você quer que eu volte com os vídeos de start. E é nóis, tamo junto. Até o próximo vídeo, rapaziada. É nóis. Tchau.